Olha só, Chicolas, temos aqui um caso, né, que eu acho que... Isso aqui eu é bem tranquilo de falar, aqui o nosso canal é totalmente contra a escala 6x1, né? Acho que quem é a favor ou tá se beneficiando ou tá de birrinha porque o projeto vem, o APEC vem através da esquerda, mas é meio óbvio, né, que é bem arcaico ser um negócio que só folgar, não é uma vez a semana, tem tempo pra porra nenhuma e as pessoas elas precisam viver e não só trabalhar, né? Porque o que acontece é que as pessoas só trabalham. Por quê? Porque as pessoas têm um dia só de descanso e o que que ela faz? Ela dorme. Ela dorme, daí ela já acorda e volta pro trabalho e é assim o dia inteiro, né, cara? Eu lembro, por exemplo, quando eu já fui, porque eu já fui, hein, rapaziada? Fui por um bom tempo até, fui acho que uns dois anos e meio, quase três. Não é muita coisa não, né? Foi na adolescência também. Mas eu estudava, tava fazendo supletivo, tô usando o meu exemplo, que é a única pessoa que eu tenho como exemplo. Eu posso usar meus pais e tal, meu pai, ele dormia, o meu pai ele trabalhava numa lanchonete, só que ele era diferente, ele trabalhava 12 horas, ele trabalhava, ele só realmente trabalhava e dormia, trabalhava e dormia, trabalhava e dormia. Mas eu, por exemplo, trabalhava no shopping e a noite eu fazia supletivo. Então, eu realmente não tinha tempo pra nada, isso com 18 anos, 19 anos, eu querendo ser comediante. E eu tive que fazer uma escolha, né, cara? Consegui um acordo, né? Consegui uma demissão que me deu um desafogo, me deu um respiro que me fez fazer as coisas pra internet e tal, e desde então eu nunca mais fiz ter emprego CLT na vida. Foi graças a isso. Se isso não tivesse acontecido, se eu não conseguisse fazer, por exemplo, um acordo lá, eu ia ter que ficar lá fazendo o supletivo e a escola, e depois eu ia me formar no supletivo, né? Aí depois eu ia tentar fazer uma faculdade, ou não ia conseguir fazer a faculdade porque tava muito cansado do trabalho. Enfim, essa é a vida de todo brasileiro, né, meu amigo? Então, por isso, pelo menos tinha que ter um dia a mais pro cara, por exemplo, ter um projetinho pessoal, sabe? O sábadozinho ali, ele tem um negócio dele, que ele faz só dele. O cara não consegue nem ter isso, sabe? Isso que é o foda. E temos aqui a notícia sobre a PEC. Fim da escala 6x1. Entendo o que diz a lei trabalhista e o que a deputada Erika Hilton quer mudar com uma PEC. A Erika Hilton, né, que é do PSOL, e ela é transexual, né, e isso já é o suficiente pra uma galera aí da direita dos deputados serem contra. E usando vários argumentos que o Nicolas Ferreira usou até do chá de EPD, a gente vai entender isso. Proposta parlamentar pessoalista levantou 1,3 milhões de assinaturas de petição pública, mas ainda patina em apoio no Congresso. Com o apoio crescente nas redes sociais, encabeçada pela deputada Erika Hilton, no PSOL, uma proposta da emenda à Constituição busca por fim a escala 6x1, pelo qual os profissionais trabalham seis dias da semana e têm apenas um descanso. A proposta de Hilton mira regras estabelecidas na Constituição e nas leis trabalhistas que datam 1943. Desde a redação original, a consolidação das leis de trabalho, CLT, permite jornadas de seis dias consecutivos, desde que os trabalhadores têm, no mínimo, um descanso semanal. E assim, eu vou no mais âmago cerne da minha opinião pessoal, eu acredito que as relações trabalhistas têm que ser entre o patrão e o empregado. Na minha visão, fantasiosa de um mundo perfeito. Mas como a gente não vive nesse mundo perfeito, a gente tem que se ater à realidade. Então, na minha realidade, eu acho que existe muito abuso e a gente deveria realmente diminuir mesmo essa escala. A Constituição, por sua vez, assegura ao trabalhador o direito ao repouso semanal remunerado, profissionalmente, aos domingos. No entanto, não especifica a duração desse descanso, o que fica definido pela CLT. Não, e uma coisa que é interessante também. Tenho vários amigos, o próprio Gustavo é um exemplo, o Gus que dita aqui. Eles trabalhavam CLT fichado, por exemplo, no camelô, vendia capim de celular. Aí, na temporada, eles trabalhavam 12 horas. E era obrigado a trabalhar 12 horas e ia receber um a mais, ia receber umas horas extras, tá ligado? Só que se o cara não queresse, ele era obrigado a trabalhar ali. Senão, ele era demitido. E o cara não quer ser demitido. Então, ia lá, ficava trabalhando, que não condenado, pra ganhar um extra, né, cara? Que era obrigado a ter esse extra. E é basicamente isso mesmo, né, cara? Quem que é a favor da escala 6x1? É patrão, a pessoa que tem funcionário lá, porque quer que o maluco trabalhe mais mesmo, pagando a mesma coisa. No artigo 7, o texto constitucional estabelece que a duração do dia de trabalho não deve superar 8 horas e que a jornada semanal não deve ultrapassar as 44 horas. O modelo 6x1 é possível justamente porque essas horas podem ser distribuídas na semana de diversas formas, incluindo esta em que o trabalhador labora 6 dias consecutivos e descansa no sétimo dia, que é o mínimo previsto na CLT. Desde a promulgação das leis do trabalho, diversas reformas foram implementadas. Entre as mais recentes está a de 2017, com a Lei 13.467, que introduziu o trabalho interminamente e flexibilizou a compensão de horas extras. Apesar dessas mudanças, o mínimo de um único descanso semanal remunerado de 24 horas consecutivos permaneceu inalterado. E temos aqui já 1.3 milhões de apoiadores. Ao liderar a pauta do Congresso, a deputada pressurista formalizou uma proposta que vinha ganhando repercussão a partir do movimento VAT, Vida Além do Trabalho. Isso aqui é muito importante, tá? Vida Além do Trabalho, cara. Isso é uma coisa que as pessoas, elas pouco têm, as pessoas, né, cara? A vida pouco... O que que ela tem? Ela tem assistir um negocinho ali, ela assiste um negocinho, ela às vezes vai no fim de semana beber um negocinho, mas ela não tem projetos pessoais. Mas é o que eu tava falando, não tem projetos pessoais, não tem muitas coisas que ela pode prospectar pra si própria. Porque ela sempre tem que pensar, não, amanhã eu tenho que trabalhar. Não, não posso, porque amanhã tem que ir pro trabalho, tá ligado? Descei e vem que passou a vida toda só trabalhando, não fez nada, tá ligado? Exato, cara. A articulação começou nas redes sociais, tem como fundador o Rico Azevedo, que ganhou notoriedade nas redes sociais e foi eleito vereador do PSOL, mais votado aí nas eleições de selos. Para avançar o rito legislativo, o texto precisou angariar o apoio de 171 parlamentares. Por enquanto, a deputada federal de São Paulo recolheu 71 assinaturas. A carga horária imposta por essas escalas feita afeta negativamente a qualidade de vida dos empregados, comprometendo sua saúde, bem-estar e relação familiares. E, bom, o que que a gente tem aqui no Twitter, né, que pegou 9,7 milhões de visualizações? Mas deputados do partido PL de Jair Bolsonaro recusam o apoio à PEC proposta por Eric Conhilton pelo fim da escala 6x1 e é único e exclusivamente porque ela é do PSOL, porque foi o partido de esquerda que fez. Sendo que eu acho que é um consenso comum de que essa mudança tem que ser porque 6x1 é muito arcaico e tem a ver com o trabalhador e não com o esquerdo-direita, né? Porque a direita sendo contra, tá deixando pra esquerda o lance de ser a favor do trabalhador, tá ligado? Aí, tá colaborando com o argumento de que muitas pessoas de esquerda usam de que a direita não liga pro trabalhador, quem liga é a esquerda. Isso aqui é mais uma colaboração, os deputados estão sendo contra. Porque o que que eles poderiam falar ao invés de recusar? Não, eles poderiam fazer alterações no texto, né? Acredito, né? Falando, não, não gostamos do jeito que tá, acho melhor que fique assim. E fazer algum tipo de... Não, eu só recuso. Não vamos, não vamos, não vamos apoiar. Não vamos apoiar, não vamos apoiar. E tem o pessoal aqui opinando, né? Ó aqui, ó. Esse filho da boa trabalha quatro dias por semana e vem falar que o povo tem que aceitar 6x1, não fode. Aí já tem que queimar umas paradas na rua. Já tá na hora. O pessoal tá com raiva aqui, velho. A galera tá com inveja do Neymar, que ele trabalha na escala 1x360. Não dá mais 6x1, não dá mais. Você não tem tempo pra nada. Você só trabalha, dorme, trabalha e ainda dorme na escala 6x1. Você tá matando os brasileiros. Eu sei dessa escala faz 6 anos e ainda tenho sequelas e medo de perder e voltar pra esse ferro, né? Eu saí, né? No caso. E, cara, eu vou falar pra vocês aqui. O meu pai, ele era chapiro, né? De lanchonete. E ele trabalhava a madrugada toda, né? Ele ia 8 horas e voltava 8 horas e só dormia. Só dormia. Eu conheci meu pai só dormindo. Só dormindo. Só dormindo. E quando ele conseguiu sair do emprego e montou a própria lanchonete dele, ele morreu. Então fica aí, rapaziada. Escala 6x1. Por favor, deputados, reduzam a escala de trabalho. Escala de trabalho 0x7. Você quer destruir a economia? Trabalhe e se esforce mais. Tem até uma opinião aqui de um vereador que foi eleito. Vereador que foi eleito na asa do Pablo Marçal, esse Rubinho Nunes aqui. Olha a opinião do cara aqui. Acabou de ser eleito. Acabou de virar parasita estatal e olha o que ele fala aqui. Não quer trabalhar a escala 6x1? É só pedir demissão e arrumar outro emprego. O brasileiro precisa de liberdade para empreender e prosperar. Não de CLT. Ai, ai. Você é um cu de burro. Como um animal com QI de menos de 30 consegue um cargo tão impressionante. Hoje em dia, vocês políticos não tentam nem esconder que são os filhas da puta. Impressionante. Cara, não tem ninguém a favor. Cara, o vereador Rubinho, você dá muito. É a sua bundinha branca. Um abraço. Propõe o desafio ao senhor. Trabalhar 6x1 no McDonald's durante a semana saindo na Brasilândia até o shopping da Barra Funda durante um mês. E o seu lugar fica o funcionário do McDonald's. Ao final do mês, um psicólogo avalia quem ficou mais fodidamente fodido. Topa? Mano, imagina que esses políticos, muitos ganham um apoio de empresários e tal para fazer campanha e tal. Sim, com certeza. E é lógico que eles vão defender os direitos dos empresários, velho. Porque eles não querem perder as amizades, tá ligado? Caro vereador, admiro o seu trabalho, mas me permitam uma pergunta. Qual a escala de trabalho da Câmara Municipal? No meu caso, é 7x7. O patrão faz o recalho há quatro anos. Meu contrato acaba de ser renovado. Se interessar, posso ensinar como. O político não sabe como funciona uma escala 6x1, trabalha seis dias e folga 1. 7x7 é uma escala de trabalho com uma semana e folga outra. Olha, ele não sabe como é que funciona. Como você trabalha sete dias e folga 7? Olha em quem o povo vota. Num analfabeto funcional. Não, imbecil. Na proposta trabalhista, entende-se que jornal é como sete dias. Se você trabalha sete, não folga. Naturalmente, pra falar besteira, você nunca trabalhou na vida. Meu Deus do céu, velho. Mano, e ele ainda tá se defendendo ainda como se ele tivesse certo, velho. Caralho. Cara bobo, velho. Não, e teve o Nicolás Ferreira que usou o chat e PT. Cara, isso aqui é uma coisa assim. O pessoal da direita aí tem que entender que isso aqui era uma pauta. Como eu falei, os caras tinham que abraçar. Porque a guerra política tá dentro desse cenário aí. E quem tá mais do lado brasileiro? É a esquerda ou é a direita? Então, pelo momento que estão aí, a esquerda trouxe aí a pauta. Vamos acabar com a escala 6x1. Os caras têm que abraçar e falar, não, mas tem que funcionar desse jeito aqui. E não se pensa ser contra, cara. Por que acontece isso aqui? Tá todo mundo contra. Até o próprio público da rapaziada tá contra aqui. O Nicolás Ferreira, ele tá sendo cobrado até pelos próprios fãs dele aqui, ó. Ó aqui, ó. Você entra aqui no perfil dele. Você vê aqui, ó. Ele fazendo o discurso dele contra. E o pessoal aqui, fãs dele aqui, ó. Se fosse pelo povo, você assinaria o fim da escala 6x1. Decepção. Deixando de seguir, vai trabalhar 6x1 também? Olha aí. E aí, seu playboy, cadê a sua assinatura na PEC contra a escala 6x1? E a escala 6x1, Nicolás? Você perdeu o meu respeito, véi. Você votou contra a escala 6x1. Que decepção. Por que é contra a escala 6x1? Vocês políticos não trabalham 6x1, mas somos obrigados, né? Porque, cara, o povo, o povo que trabalha, ele tá cagando se o projeto é de esquerda ou direita. Ele não quer trabalhar 6x1, véi. Simples assim, tá ligado, véi? Ele não tá ligando se foi partido X que fez partido Y. Opa, a gente vai trabalhar menos? Aí sim. Boa, tá ligado, véi? Pra defender mesmo a escala 6x1, a pessoa ou ela não trabalha CLT, ou ela tem funcionários, ou então, sei lá, véi, tem um amante no trabalho e quer ir todo dia. Só pode, véi. Pessoal, sem saber o que falar, deputado federal Nicolás Ferreira usa o chat GPT pra criar texto criticando a redução de jornada do trabalho. Pode trazer consequências econômicas sociais negativas. Com 4 dias de folga semanal, o deputado diz que a redução de jornada aumentará em produtividade. A descoberta foi feita pelo Pesquise Elige. Sem capacidade intelectual para dissertar sobre o assunto, o deputado, que certamente reprovaria no Enem, mas ele tá atacando bastante, né? Mas isso aí. Boa. Ele usou o chat GPT-O para criar texto. Perceba que o texto do site e dos histórios do público, elas são idênticos. Alguns podem levar essa consideração. O impacto na competitividade. A redução do jornada de trabalho pode tornar as empresas brasileiras menos competitivas em relação a outros países, onde as jornadas são mais longas. Isso pode desestimular o investimento e prejudicar o crescimento econômico. Aumento do custo para as empresas com a jornada blá, 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 blá. Deu aqui as versões dele. E aqui tem mostrando que, ó, 100% de probabilidade de ser gerado por IA. Caralho, que bizarro, velho. Chegou no chat GPT e falou, liste aí 6 pontos negativos da escala 6 por 1. Aí o chat GPT... É, eu vou fazer isso agora. É, pô. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Ó, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Vou perguntar aqui, ó. Me fale 6 motivos para sermos contra a escala 6x2 do Brasil. E a favor a escala... 6x1. Motivos para sermos contra. Produtividade mais consistente. Na escala 6x1 a produtividade tende a ser mais uniforme ao longo da semana. Seis trabalhos consecutivos. As equipes mantêm um ritmo de trabalho que é especialmente vantajoso em setores que exigem produção contínua e demanda estávela. Na escala 6x2 os dois dias seguidos de folga podem levar a uma desestalarização no início da semana. Na 6x1 o intervalo é menor que ajuda a manter o fluxo do trabalho. Olha, consegue me dar motivos aqui também, né? Mas as vantagens é só para o patrão aí, ó. É verdade, né? Só para a economia, né, cara? O cara que está trabalhando não tem nenhuma vantagem para ele. Não aparece nenhuma, velho. Mas enfim, rapaziada. No mais é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acham disso, tá? Muito obrigado por assistirem. Valeu e se inscreve. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON